Seu rosto, senti suas mãos Eu também queria a mesma alegria De ver o bem perto, bem juntinho a mim De olhar em teu rosto, sereno-se e medo Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora este tá que era bonito Respirava fé e não é confiança Respirava corpos, sereno-se e medo As bandeiras e a cruz De quatro pecados Daquele que eu quis ser o meu Senhor Não aceito Eu sei, não aceita O que está na tela é falsa A inspiração do mundo Eu não creio, eu não creio O Cristo sentindo Cheio de alma, cura Cheio de alma, cura Cheio de alma, cura Eu creio, eu não creio Pela minha fé Aleluia, nós veremos os seus rostos Cheio de alma, cura Cheio de alma, cura O Cristo sentindo Acesse o teu coração E a fé Cheio de alma, cura Cheio de alma, cura Cheio de alma, cura Cheio de alma, cura Amém.